E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje eu vou estar trazendo um vídeo e um tema que eu acho que todo mundo vai querer participar mano Que é contar a sua história no Modern Combat 5 e enquanto rola a gameplay de fundo eu vou contar a minha Bom, primeiramente que eu não criei meu canal por causa do Modern Combat 5 Antes mesmo do lançamento do Modern Combat 5 eu já tinha um canal no Youtube Interessante que o meu primeiro vídeo de Modern Combat 5 foi no dia 10 de maio de 2014 Exatamente, 2014 e o jogo foi lançado em junho, se eu não me engano, de 2014 Ou seja, bem antes eu já trazia vídeo falando sobre Modern Combat 5 e algumas informações A princípio eu não joguei multiplayer, tá galera? Eu fiz só o modo campanha mesmo e eu fiz todas as missões, são mais de 30 vídeos sobre as missões de Modern Combat 5 E aproximadamente uns 6 meses depois eu comecei a gravar em multiplayer, né? Minha primeira partida em multiplayer foi em agosto, então não foi tão longe assim, vai Foi uns 2, 3 meses depois Foi em agosto do mesmo ano, 2014 E eu comecei naquela coisa, sabe? Sem pretensão nenhum, apenas zoando Até porque meu canal não era o foco Modern Combat 5 não era o foco do meu canal E sim jogos mobile no geral Então eu resolvi fazer uma série Porque nenhum youtuber na época fazia série de vídeos Tinha um menino também que era um... ele nem produz mais conteúdo para o Youtube E ele fazia umas edições zoeira naquela época E ele ficou um pouco conhecido por isso Ele chegou mais ou menos a uns mil inscritos E naquela época era bastante Porque o jogo nem era conhecido ainda Tinha acabado de ser lançado Então ele conseguia aproximadamente uns mil inscritos E eu falei, caramba, vou fazer uma série também Aí foi quando eu lancei a série E se eu pudesse eu matava mil Que era uma série de zoeira Antes mesmo de ter youtubers famosos de edição zoeira Eu já trazia edição zoeira para o canal, tá? É tanto que a série, se eu pudesse eu matava mil Muita gente se lembra até hoje Mas é uma série que não teve muita popularidade Porque eu era o youtuber que não usava rede social Então assim, a maioria dos youtubers que ficou famoso Eles eram jogadores de Modern Combat 5 já Que começaram a produzir vídeos para o YouTube Eles gravavam USB e postavam no YouTube Então eles ficaram famosos por isso Eu fui o contrário Eu era um youtuber que não tinha rede social Entendeu? Meu foco era só o YouTube E aí eu comecei a gravar dicas Porque eu sempre tive isso comigo Sempre de ajudar o próximo Então tudo que eu sabia Tudo que eu aprendi sobre o jogo Eu queria estar fazendo dicas E se aquilo, aprendi uma coisa nova Eu falei, meu, vou gravar um vídeo falando sobre isso Porque outras pessoas podem ter a mesma dúvida que eu E aí foi que meus vídeos começaram a ter Um pouco mais de visualização Porque as pessoas procuravam muito Como reduzir lag Dicas de classe assalto E etc Então foi aí que eu comecei também A entrar em grupos Conheci o grupo Legião Gameloft Que naquela época já tinha uns 5 mil Participantes no grupo E tal E aí o pessoal começou a conhecer mais meu nome Entendeu? Até então Eu não era conhecido Se você falasse meu nome Assim, meu nick É a WordApp Zero Os caras não me conheciam Porque os caras só conheciam os famosos Prós Mas como eu não participava de grupo Eu não era considerado pró Por esses jogadores Entendeu? Então era assim que funcionava a comunidade E aí quando eu passei a ficar conhecido Também passei a conhecer outros youtubers E conheci, por exemplo, o canal do Do Sem Nome, né? Do canal Faze 2 Conheci o canal Faze 2 O Eloy O Eloy tinha Ó, o canal Faze 2 tinha uns 5 mil inscritos na época Tinha um quê? Um... Quase mil inscritos O canal Faze 2 tinha uns 5 mil inscritos O Eloy tinha dois e pouco Aí bem depois eu fui conhecer o CPT Que ele também tinha uns 2 e pouco E muito, muito depois Eu fui conhecer o Fantasma E o restante do pessoal O Venem e tal E comecei a ter contato com eles, né? Comecei a ter contato com eles E aí foi que o canal deslanchou E aí eu comecei a trazer review Gameplay constantemente Meu canal passou a ter o foco de De Modern Combat 5, né? Então assim Nesse... Desde 2014 Então tô falando 2014 Então tô falando 2014 15, 16, 17 Mais de 3 anos aí De história com Modern Combat 5 Eu somo quase 400 vídeos só de Modern Combat 5 Eu até atrevo-me a dizer que eu sou O maior YouTuber BR com vídeos de Modern Combat 5 Porque eu produzia muito Quem é da época Quem sabe Eu lançava 3, 4 vídeos de Modern Combat 5 No dia No dia Tem canal que tem bastante inscritos Mas não tem tantos vídeos, tá galera? E o número de inscritos Não significa... Como eu posso dizer? Não resume a popularidade do canal Tem muito canal que tem mais inscritos do que eu E tem menos visualização Entendeu? Meu canal ele é focado em visualização E não tanto em inscritos Claro que ele mantém um ritmo constante de crescimento Mas tem canal que cresce muito abruptamente E o meu não Ele mantém ali uma linha de crescimento E quando eu dei aquela pausa Claro que a popularidade do canal caiu um pouco, né? Mas agora eu tô retornando Gravando Modern Combat 5 pra vocês Voltando com séries E etc Então assim Eu tenho quase 4 anos de Modern Combat 5 Entendeu? E uma história muito bonita com o jogo Porque é um jogo que eu gosto bastante Vai atualização Vem atualização E eu tô sempre no jogo Entendeu? Trazendo reviews Trazendo notícias E dicas E etc Sabe? Porque é um jogo que eu gosto Demais Por mais que as pessoas reclamem Enfim, meu Mas Jogo Todo jogo tem suas mudanças Suas alterações E eu não vou ficar preso a isso Então conte sua história Aí nos comentários Qual que é a sua história no Modern Combat 5 Essa é a minha Espero que vocês tenham gostado No mais é isso Tamo junto Eu fui Tchau Tchau nas Tchau Tchau Tchau